A série foi responsável por popularizar frases e bordões como Dumbass, imbecil, frequentemente dita por Rede Formantat e 70 segundos sou, foi transmitida em vários países ao redor do mundo, e conquistou uma base de fãs global a série, abordou o amadurecimento dos personagens ao longo das temporadas, explorando temas como relacionamentos, carreira profissional e descoberta pessoal os atores Wilmer Valderrama e Danny Masterson se tornaram amigos próximos durante as filmagens da série, e continuaram mantendo essa amizade mesmo após o término do programa.